Eu tô aqui posicionando a câmera, não sei se vão aparecer direito, né? Depois eu vou dar uma olhada. Gente, tô com uma... Vou ajudar a minha esposa, tá lá cuidando das crianças. Tô com uma altura enorme de louça que ficou no almoço. E agora eu vou tentar começar a lavar. Tá? Por que que eu estou aqui no canal de novo? Eu postei um vídeo, não tô falando mal de ninguém naquele vídeo, tá? Sim, não é mal de ninguém. Estou falando o que eu penso e não tô usando nomes. Então, só que eu tenho coragem. Você notou que eu tenho coragem? Quem tá falando sou eu, né? Existe meu rosto lá, minha voz, como sempre, desde pequeno. Mas a pessoa que veio falar uma palavra tortelar não se identifica. Usa e-mail sem rosto. Vai ser horrível, cara. E quando eu tô brincando ali na sala, vai dar um pouco de barulho. Mas a gente vai continuando aqui. E... Eu ia dizer pra você que gosta de viver comentando quando eu lavo louça, quando eu tô na minha cozinha. Lavar louça não é crime não, tá gente? E não diminui o homem não. Aí eu tava fazendo um vídeo sobre... Não somos mais a capital da moda íntima. Era um dos títulos. E... Outro título é... É... Pandemia assustadora. A gente pensou que era um negócio pra três meses. E já vamos pra... Um ano, um mês. Entende? Treze meses. Treze meses de pandemia. E... A gente... Ó a panela. Olha o tamanho da frigideira que ela morou. Enorme, né? A gente não consegue voltar. Tá vendo isso aqui? Às vezes eu areio, às vezes não. Mas dentro da panela eu gosto assim, limpinho. Fora porque queima sempre, escorre um dia. Eu de manhã engasguei com aquele café, lembra? E foi assim, muito esquisito. Agora nós comemos hambúrguer. E... É uma montanha de louça. Eu gosto de colocar tudo de molho, tá? Tudo de molho. É... Por quê? Porque... A gente... Botando de molho é mais fácil pro sabão penetrar. Meu detergente esqueci de comprar ontem. Mas eu tenho aqui o sabão tradicional pastoso. Que eu não gosto muito de usar porque ele demora sair das louças. Eu penso assim, gente. O canal é democrático, mas eu sou o apresentador. Esse é o meu canal. Quer desferir golpes de insensibilidade? Quer se manifestar? Você poderia até se manifestar se eu estivesse dando o nome aos bois. Mas não quero saber quem é, não quero saber... Só fiz a minha crítica humorística. Isso é bobeira. A crítica humorística eu aprendi com humorista. É uma crítica construtiva. Por que que você vai me abandonar se eu não te abandonei? Essa é a pergunta que eu não quero calar. Tá bom? Eu... Eu... A pessoa falou lá no comentário... Eu... Cada hora eu falo uma coisa. Sim! Eu acabei de falar no final do vídeo. Você assistiu o vídeo todo? Toda a unanimidade é burra. De ter o direito de divergir de opiniões. A gente já teve momentos de glamour. Queria até te falar de chorar junto. De começar a carreira junto. Eu entendi você. Você me entendeu. Num dado momento. Mas não dá pra você me mandar embora numa pandemia. Eu acho que não. Despesa aqui em casa... Cada um tem sua despesa. É mais ou menos... De dois em dois dias de 400 reais. Não venha falar que na sua não é. Isso é história. Eu tenho crianças. E criança requer danoninho, hambúrguer, refrigerante, bolo, pão de forma, queijo, presunto. Ou então você vai ficar uma pessoa frustrada sem alimentação boa pras crianças. Pra mim... Pra eu mesmo. Pra mim mesmo. Eu não esquento a cabeça. Eu gosto muito de sábio numa carninha. Não curto muita carne moída. Ultimamente tenho sentido um pouco de... Tenho me reponado um pouco. Hoje de manhã, no almoço, eu fiz um bife de contra filé que não estava muito bom. Foi muito bom no dia. Mas depois que congelou, não ficou bom. Não ficou macio como no primeiro dia. Quando chegou fresquinho. Não sei se os açougues injetam alguma coisa. Mas se botar no congelador, ele muda o sabor. Bom... Tudo na vida é despesa, meus amigos. Tudo é despesa. Tá vendo esse sabãozinho que eu tô passando aqui nos pratos? Ele custa... Hoje um detergente, se não for nos atacadões de alimento, tipo de consumo, ele tá custando dois e pouco. Lá aqui, na região dos lagos, um detergente custa aí por volta de dois e cinquenta. Coisinha desse tamanzinho aqui. A água tem lugar que eu moro que é de graça. Mas aqui nesse ambiente aqui custou cento e sessenta e cinco reais esse mês. A luz veio. Taxa baixa renda, né? O que é baixa renda? Aqui é uma comunidadezinha, muito bonitinha. Mas é baixa renda. Dá uma olhadinha ali no vídeo pra mim e vê se tá me pegando. Deixa eu ver. Pegando tudo. Beleza. Então é baixa renda. É a luz que veio. Minha esposa deu um assessor aqui. E hoje nós vamos deixar a casa arrumada, né? Agora mudando de assunto. Porque amanhã o homem vem consertar aí no vazamento. Falou de água, né? Uma coisa puxa a outra, né? Um vazamento de água. E a gente costuma arrumar a casa segunda de manhã. De final de domingo, né? Mas hoje nós vamos deixar arrumada agora de noite. Pra esse cidadão se sentir em casa na hora do conserto. Tudo na vida tem despesa. Você tem despesa. Eu tenho despesa. Eu não entendi nada. Tudo que você falar será usado contra você no tribunal. Mas daí a pessoa te pegar no seu canal e tá rindo, gostou? É legal. Eu tenho um produto que é areia e sapanela. Mas ela vai ao fogo toda hora. E ela é uma caramuru. Por dentro, eu curto assim. Por fora, pelo tanto que já deixamos branquinha. Ainda não é o momento. A pessoa vai lá no canal e fala assim. Cada hora você fala uma coisa. Você é um pilantra. Pô, cara. Defina pilantra como jornalista. Pilantra é uma pessoa que não paga ninguém. Bom, vamos lá. Vou dar minha opinião sobre pilantra. Que faz pilantragem. Que é um 7-1. Que é desonesto. Coisa que eu não sou. Eu nunca fui chamado em nenhum dos assuntos. Inclusive, essa semana, eu tô me aproximando do meu filho de 20 anos. Eu já mandei um abraço pra ele. Ele também tá se aproximando. Agora ficamos aí uns 9 anos sem nos falar. Não assim presencialmente. Eu viajei muito. Morei em 20 lugares diferentes. E agora eu tô mais próximo à sua residência. E a gente resolveu. Ali é o lixo que eu vou jogar fora daqui a pouco. Aqui não tem lixo todo dia. Coleta de lixo. Eu sei que no final essa cozinha vai ficar linda. Ela tava muito bagunçada. E a minha esposa já subiu com as crianças pra trocar fralda. De um, né? Que usa fralda. Bom, voltando a falar do meu filho. Nessa reaproximação. Que não estava na partilha de bens do divórcio. Ficou o terreno pra trás. Eu, generosamente, me pedi ao papai. Esse terreno foi vendido pela uma merrenquinha, sabe? Eu ia falar, não. Não, não vou assinar. Mas foi pra isso. Naquele momento difícil. E a gente tem que entregar o documento. A escritora estava no meu nome. Eu fui lá. Eu sou tão pilantra. Só pra te dar essa informação. Que eu assinei um documento. E liberei a alma da cidadã. Da mãe dele. Não. Se for ver a verdade dos fatos. Não deveria fazer. Porque foram dinheiros gastos. Na época da comunhão. Mas, pra provar que a gente não é pilantra. E pra provar, não. Pra dar mais um histórico de pilantragem ou não. Não foi uma pilantragem. Eu fui lá e assinei o documento. De um terreno até no Longabom. Rua Calçada. 360 metros. Estou no canal. E no canal eu costumo fazer isso. Deixa eu te falar. Quando eu vou filmar a loja de moda íntima. Eu. Pego a loja. Faço o contrato. Não é isso? Eu queria muito que o empresário desse valor. No que eu vou falar. Às vezes o empresário não está. Eu faço o vídeo. Durante a semana. Sem estar no contrato. Faço trabalhos a mais. Para o empresário. E o empresário. Não vê. Não vê. Não vou nem dizer. Vamos ser do bem. Vamos. Eu quero ser do bem. Vou dizer que não dê valor. Talvez até dê valor. Coitado. Mas. As contas estão. Na estratosfera. Estão pela hora da morte. Aluguéis. É o que mais incomoda. O pequeno empresário. É o aluguel. Na época de pandemia. Recreto municipal. Dia sim. Dia não. O que mais. Corrói a vida do cidadão. O patrimônio. De lapida o patrimônio. Eu sou corretor de imóvel. Eu tenho o Cresce. Então eu posso analisar o Cresce. Eu já tenho o Cresce. Desde 2009. Eu tenho mais ou menos de 11 a 12 anos de Cresce. O Cresce é um documento federal. Que te permite vender imóvel. E ainda tem outro diploma. Que é o Perito Judicial e Avaliações de Imóveis. Esse daqui um dia eu vou começar a exercer. Porque já passou a época. A minha idade já chegou. E eu nem aguento ficar correndo muito atrás. 51 anos. Família grande. Dependendo de mim. Vou começar a usar. Eu já tenho usado já. E... Eu sei que as pessoas tem despesa. Tá bom? Elas tem despesa. Mas... Eu gasto 250 reais. Pra ir nessa dita loja. De combustível e alimentação. Todas as vezes que eu pego a Serra Mara. Eu... Eu tava gastando isso. 250 reais. E de volta, né? Vamos falar. Eu sou muito honesto com as minhas coisas. Só que você tem que colocar na ponta do lápis. 500 reais. Por quê? 250 reais. É um que um trabalhador merecia ganhar. Por 10, 15 vídeos. Sobrando. E tinha dia. De eu chegar nesse comércio. Eu não vou citar nome. Não me enxame. Eu fico puto da pessoa ir lá falar que eu sou pilantra. Mas eu não tô falando o nome dela. Mas ela está no meu comentário. Eu não vou no comentário dela falar isso. Tá bom? Entendeu, né? Eu... Chegava na loja desse cidadão. E falava assim... Pô, tô precisando de X. Hoje eu não tenho. Beleza. Muito obrigado. Me dá aí 20 calcinhas. Pelo menos isso. Vai dar aí 50 conto, né? Pra eu vender. 20 conto pra ele, fabricante. Ou me dá aí 30 conjuntos. E pra ele sai 4, 50, 5 cada um. 20 conjuntos, né? 5 vezes 5, 100 reais pra ele. E pra mim, 19,90. Daria 300 reais, mais ou menos. Vai 15, 90, 300 reais. É o cachê de um youtuber, não sei como é em São Paulo. Gostaria até que os youtubers comentassem embaixo. Quanto é o cachê em São Paulo. Eu faço um contrato. Eu mudei muito meu estilo de viver. Essa pessoa tá sendo muito injusta. Me chamando de pilantra. Porque quando eu comecei, eu cobrei 1.500 reais por vídeo. É o que a filosofia que eu vinha da TV. Quando eu trabalhava em emissora de TV. É 1.200, 1.500 reais por uma única apresentação. E eu trouxe esse patamar pra moda íntima. Só que eu, carinhosamente, os trabalhos não são diretos. Não, sabe? Os trabalhos, eles deram uma parada. Nós tomamos um ano e um mês. No ano passado, vou até te revelar. Lá pra março do ano passado, eu troquei de carro. No 2012, fui parar no 2003. Pra não deixar a família em apuros. E eu tenho parentes que poderiam testemunhar isso. E amigos que viram pra não deixar lugares atrasados. Minha vida, meus bens foram... A gente deslapidou o patrimônio. Me sobrou lá uma chacra em Rio das Ostras. Que eu ainda estou pagando. E uma casa que eu ainda estou construindo. Que você já viu no canal. E parei agora. Abandonei de vez. Não tem como. A pandemia, nós estamos na nova cepa. Eu nem sei o que quer dizer isso. Que vai ser um vírus mais letal. E eu não falei. Não vou gastar dinheiro com isso. Peguei um imóvel. Telei ele todinho. Não é barato pra ter lá. Pra criança não cair no terceiro andar. E resolvi encher as prateleiras de comida. Porque nós estamos numa guerra. Pandemia é uma guerra. E o cachê não aumentou. Eu pego agora. Três meses. Pra um empresário. Por R$1.500. Que eu fazia por um vídeo. Ofereço mundos e fundos. Faço mais de 20 vídeos. Tem empresa que não quer um vídeo toda semana. Mas tem empresa. E se você não fizer três vídeos numa semana. Ela acha que está pagando muito. O negócio de estar pagando é esquisito. É o seguinte. Quem muito quer, pouco tem. Quem joga o pão sobre as águas. Como diz lá. O provérbio de Salomão. E não se importa. E reparte. Ele tem triplicadamente. Então vou te ser sincero. Meu amigo. Vai com Deus. Não quero. Não quero mais. Já que eu tenho dupla. Você falou que eu tenho. Cada hora eu falo uma coisa. Não quero mais trabalhar. Vou parar. Alguém. Vou parar. Tá vendo? Lavando louça. É assim que eu não tenho empregada doméstica. Sou um pequeno youtuber em começo de carreira. E se algum dia eu tiver dinheiro. Não guardaria aqui, tá gente. Mas quando eu areio fica branquinha. Eu só gosto de lavar bem lavadinho. Quando eu tiver uma condição melhor. Ou no youtuber. Ou na tv. Ou mesmo na corretagem de imóveis. Que eu posso voltar a qualquer momento. Se Deus permitir. Eu vou continuar lavando louça. Tá? Não é que eu não queira empregar uma família. Se aparecer uma empregada séria. Ione. Que. Que seja de fábrica. Que. Que ame a minha família lá no futuro. Se tiver dinheiro. Eu pretendo contratar sim. Mas por enquanto. Tá vendo que eu fecho a torneira. Pra economizar. Você tá vendo? Eu adoro essa torneira. Quem me deu essa torneira. Foi um material de construção. Muito famoso. Aqui. Da região de Nova Fribur. Chamada Abreu. Abreu material de construção. Me deu no patrocínio. Tudo meu é patrocínio. Eu carrego essa torneira onde eu vou morar. Onde eu mais perco. Não uso esse filtro. Só uso água de galão comprada. Queria comprar uma água da Brastemp. Aquela que paga mensal. Mas ainda não tive oportunidade de pagar 70 por mês. Bom gente. O que eu tenho pra falar é isso. Quer comentar? Quer se defender? O meu celular é o mesmo. Que eu forneço pra todo mundo. Dá pra gente bater o patrocínio. Mas injustiça é injustiça. Meu amigo. Minha amiga. A injustiça corre solta. Quando se trata de que eu, eu mesmo, somente eu. Não podemos ser assim. Cara. Tem vezes que eu filmei por 100 reais você. Filmei por 100 reais. Deus que está acima de nós. De nossas cabeças é testemunha. Eu já comentei hoje. Não. Vou comentar de novo. O que que dá pra fazer por 100 reais. Pra você que acabou meu detergente. Amanhã tem que ter 2, 2 e pouco. 2,50 na carteira. Pra comprar outro. Tá bom? Eu não gosto de usar esse sabão. Tem um novinho que meu cunhado me mandou. Esse lá do comércio dele. Mas eu não gosto. Eu gosto do... Eu gosto do... Do detergente. Mas agora eu vou ter que começar a usar. Porque o detergente desse da Minoana, esse aqui ó. O melhor que tem. Ele realmente tira gordura. E não deixa ficar 2 horas gastando água. Nós estamos numa época de... Amanhã vai vir que eu te falei. Uma pessoa. Pra ver um vazamento num dos banheiros. Aqui tem 3 banheiros. Um dos banheiros que me apresentou um vazamento. Pelo registro. E 4 mil litros de água. Tá gastando por mês a mais. Eu tenho direito a 15... A 10 ou 15 mil. E esse mês eu bati a meta. 15 mil. Porra, desse vazamento. Você vai... Olha como é que eu lavo hoje. Você tá vendo que eu não gasto. Eu não gasto... É... É... Água. Não gasto. Quer dizer, gasto água. Mas não... Não jogo fora. Tá? Eu fui criado numa família. A gente morava numa comunidade. Lá em Teresópolis. Eu gosto muito de Teresópolis. Sempre lembro. Mas nunca mais fui. E a gente carregava lata d'água na cabeça. Tomava banho de banho de... Uma bacia de alumínio. Lembra das bacias? Desse tamanho? Os irmãos tudo tomavam banho na mesma água. Porque era longe. Era uma lata d'água de manteiga. De 20 litros. Não sei se tu lembra daquela lata de manteiga. Eu tomava o banho. O primeiro que tomava banho se dava bem. A água era mais limpinha. O último já estava encardida a água. Fomos criados assim. Eu vou jogar tudo fora? Bom... Tive um problema de saúde um tempo atrás. Que me levou metade do meu patrimônio. Que hoje eu nem tenho mais aquele patrimônio. Mas uma coisa eu aprendi. Aquilo foi doença. Joguei dinheiro fora. Mas uma coisa eu aprendi hoje. Economia. Para um cômodo. Está ligado a luz. Mudou para outro lugar. Você desliga a luz. Tá bom? Gente. Eu estou respondendo um comentário de um bacana. Espero que você tenha gostado da minha companhia. Um bom domingo para você. Hoje demorou quase 3 horas para postar um vídeo de 30 minutos. Tomara que esse vídeo vá bem rápido. E eu sempre falo. Vamos ser humildes. Vamos... Eu não quero problema com ninguém. Tá? Eu acho que o meu... O canal... O canal pode criar o seu canal. Esse canal aqui é um canal Free Magazine. É um canal meu. Desde a Pela TV. Eu uso esse nome. E a pessoa que não gosta. Por favor, não veja. Se você não gosta, não veja. Eu não quero audiência a qualquer custo. Eu quero audiência de pessoas que me amem. Tá bom? Eu vou terminar aqui. Limpar fogão. Vou ter que limpar chão. E vou desligar esse vídeo. E te agradecer de antemão. Beijo no coração. Vou ter que ir atrás da câmera. Porque a pessoa não está mais aqui. Está cuidando das crianças. Eu vou ter que ir atrás da câmera. Eu vou ter que ir atrás da câmera.